Bem, voltamos com notícias aqui da cidade de Piuí. Uma boa notícia, de acordo com o ranking de eficiência dos municípios elaborado pelo jornal Folha de São Paulo, que leva em consideração indicadores como saúde, educação, saneamento básico e a receita da cidade, Piuí se destacou e ficou na 55ª colocação entre todos os municípios do Brasil. No geral, a cidade conquistou a pontuação de 0,657, bem acima da média dos municípios brasileiros, que é de 0,525. A pontuação varia de 0 a 1. Este ranking é formulado medindo a eficiência administrativa do município entre o que a cidade arrecada e produz de receita e o que é devolvido para a população em forma, então, de saúde, educação e saneamento básico. Em relação à educação, Piuí conquistou a nota de 0,677, um pouco acima da média dos municípios brasileiros, que é de 0,668. Em Piuí, 93,51% das crianças de 4 e 5 anos estão na escola e crianças de 0 a 3 anos estão na creche. Na área da saúde, a pontuação final de Piuí foi de 0,647, bem acima da média brasileira, que é de 0,505. Neste quesito, a cidade ficou na 45ª melhor colocação entre todas do Brasil. De acordo com o ranking, 100% dos domicílios piuenses possuem cobertura pela atenção básica de saúde e a cidade possui um médico para cada 3,72 habitantes. Outro quesito avaliado e que tem relação direta com a saúde é o de saneamento básico. Neste quesito, Piuí também recebeu a nota muito acima da média do Brasil, 0,956. A média dos municípios brasileiros é de 0,642. 96% dos domicílios em Piuí possuem fornecimento de água, 94% cobertura de esgoto e 98% de coleta de lixo. Em relação à receita, neste quesito, Piuí recebeu a nota de 0,097, abaixo da média brasileira, que é de 0,141. A renda média per capita do piuense é de R$ 4.429. Em 2022, o município de Piuí obteve uma receita total de R$ 159.702.974. Já o PIB gerado superou a casa do bilhão e fechou em R$ 1.280.834.000. Comparando as cidades da nossa micro região, Piuí é a melhor colocada, ficando então no 55º lugar como cidade com melhor eficiência no Brasil. Em seguida, aparece São Roque de Minas, que ficou na posição de número 2.273, Capitólio em 2.694, Vargem Bonita na colocação de número 3.237, Doresópolis em 3.961, e por último, a Cidade Pimenta na posição de número 4.069, no ranking de municípios brasileiros com maior eficiência administrativa. De acordo com o ranking da Folha de São Paulo, o município mais eficiente do Brasil é o de Botucatu, interior de São Paulo, seguido pelas capitais Belo Horizonte e Vitória no Espírito Santo. Em Minas Gerais, Piuí ficou na quinta colocação, atrás apenas dos municípios de Belo Horizonte, Muriaé, Alfenas, Pará de Minas e Viçosa.